Tô fechadão com o Dodô Cifrão Se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Eu tô afim de fumar mais um pouquinho Maconha da Zona Norte, quem trouxe foi o Bruninho Bola um, bola dois, bola que três fininho Nós fuma pra caralho, nós fuma e não se cansa Pega a seda, aperta o beco e deixa ele rolar na banca É quatro e vinte que elas pagam um pau Chega com os olhos vermelhos, mó chave na moral E eu tava vendo as molas do Nike verde Era laranja, eu tô louco, eu tô crazy Fumei uma da sul e vi tudo girando Maconha da Zona Sul foi me hipnotizando Escuta o que eu te falo e presta atenção A ganja da Zona Sul me deu uma visão Eu vi o Roberto Carlos pegando a Smurfette Vi o Chaves maconheiro legalizando com o Harry E vi o Jack Sparrow com o beck na mão Fumando uma da Leste, passo verde meu irmão E a da Oeste eu vou apresentar A banca tá formada, então vamo fumar Porque se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Eu tô afim de fumar mais um pouquinho Eu tô afim de ficar japonês Se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Se é do verde, passa pra mim Eu tô afim de fumar mais um pouquinho Eu tô afim de ficar japonês Se é do verde, passa pra mim